Dando continuidade da nossa série Polkadot de A a Z, neste capítulo vamos falar de uma parte fundamental no quesito descentralização, a governança on-chain. Para iniciar este assunto, vamos salientar que a Kusama já está operando a GOV 2.0 e o processo de implementação desta atualização na Polkadot está em andamento. A governança on-chain é uma forma dos detentores de tokens, DOT e KSM, terem sua participação nas decisões da rede. A Polkadot foi projetada para ser forkless, ou seja, que possa ser atualizada sem a necessidade da realização de um hard fork. Isso permite que a rede esteja em constante aperfeiçoamento em relação às novas tecnologias que são desenvolvidas, permitindo que seja implementado no ecossistema de uma forma simples e fácil. E é exatamente este o ponto do nosso capítulo. As respectivas atualizações do runtime da Polkadot são realizadas através de referendos, ou seja, são uma eleição pela comunidade a fim de serem aprovados antes de serem efetivamente implementados no ecossistema. A partir disso, é possível alterar praticamente tudo em relação aos códigos e funcionalidades da rede. O processo na GOV 2 se resume em três etapas. A proposta, a qual é apresentada a ideia ou solicitação a ser implementada e discutida pela comunidade. A votação, que é a parte-chave de todo o processo. E o período de promulgação, que é quando será efetivamente implementado. Na maioria dos casos, o período é definido na proposta. A nova governança conta com um tipo de classificação, denominada Origins and Tracks, que é responsável por ranquear as propostas com base em sua importância. Por exemplo, uma proposta de modificação do runtime vai necessitar maior participação do que uma proposta para financiar um conteúdo. Dentro disso, também é interessante mencionar que a votação conta com um sistema de peso do voto versus tempo de bloqueio, que se resume em um poder de voto proporcional ao tempo de bloqueio dos tokens. Sendo assim, é notável que a Polkadot é realmente desenvolvida em prol de uma total descentralização, com o poder de mudar a rede nas mãos da sua comunidade. E assim encerramos mais este capítulo da nossa série Polkadot de A a Z. Muito obrigado pela sua audiência.